A expectativa para um grande jogo aí do Fortaleza contra o Bahia no Castelão Fortaleza sonhando em voltar a ser lido e sonha com o título brasileiro, mas se não der sonha com a Libertadores, assim como o Bahia também sonha com a Libertadores que desde 1988, quando foi campeão pela segunda vez, não disputa a Copa Comebol Voivode e Rogério Senna falaram sobre o jogo Ele que vem adotando essas mudanças desde a volta da data FIFA Para o jogo contra o Internacional, ele tinha feito nove mudanças do time Agora, no último final de semana, contra o Atlético Paranaense, foram mais oito E para hoje não foi diferente, sete mudanças O time vem a campo com João Ricardo no gol, Brits, Kucevic, Cardona e Mancuso na defesa O meio campo formado por Hércules, Martínez, Zé Welleson e Rosseto E a dupla de ataque formada por Marinho e Lucero Antes da bola rolar, na chegada da delegação do Fortaleza aqui na Arena Castelão O Voivode falou com a gente justamente sobre isso A expectativa para esse confronto com o Bahia E as mudanças que ele vem fazendo no time ao longo da temporada Eu sempre falo que a conformação do elenco foi porque sabíamos que íamos ter muitas partidas Então temos um elenco bom em quantidade, isso é importante Porque sempre acontecem situações durante toda a temporada Então estou conforme com o time, estou conforme com o elenco Porque tenho a possibilidade de escolher E agora é como falei há algum momento Procurar o nosso melhor rendimento para a partida de hoje É isso aí né Voivode Voivode, vovô, está poupando o time titular Agora é o seguinte Lédio É o verdadeiro estraga papel de narrador e comentarista Porque as prévias davam conta que o Voivode ia jogar com o time principal E aí Lédio, ele vencendo hoje Ele ia pular para a vice-liderança do campeonato brasileiro Mesmo que momentaneamente Na sul-americana, uma desvantagem muito grande Vai ter que ganhar do Corinthians em São Paulo Por três gols de diferença Será que o Voivode tomou a decisão certa, Lédio? Eu imagino que sim Eu imagino que sim A gente anotou a escalação do Fortaleza antes Porque nós somos teimosos E desconhecemos o Voivode Porque o Voivode raramente mantém o mesmo time de um jogo para o outro Só uma vez no brasileiro ele fez isso Ele manteve a mesma escalação Então ele vai rodando Ele tem um time base, mas ele roda muito no brasileiro Sete modificações, como a gente está vendo na tela Agora, o objetivo do Fortaleza na temporada número um Era a sul-americana Ele conseguiu chegar lá em cima no brasileiro Está disputando o título Está disputando o título Mas a sul-americana era o ponto mais bem definido do Fortaleza Tem dois times Dá para dizer que o Fortaleza tem dois times Tem um elenco poderoso Impossibilidade Tem que jogar mais do que jogou contra o Corinthians O Fortaleza não pode chegar nas quartas de final E ser tão previsível e tão vulnerável dentro de casa Por isso que ele está acreditando na recuperação na terça-feira E passa por hoje Retomar a confiança A cumplicidade do torcedor Vencendo o Bahia mesmo com um time Com um time bastante alterado Com um time sendo poupado para o jogo contra o Corinthians Porque o Fortaleza pode se dar ao luxo disso Está em uma posição lá em cima E tem elenco para encarar o Bahia mesmo Com um time praticamente um time B O Bahia é muito forte E o Fortaleza também é Os dois têm muito elenco A última derrota do Fortaleza no Castelão Foi em março Para o Vitória Mas foi o Vitória que ganhou Não pode fazer nada O Rubro Negro, o Baiano Venceu a última vez pela Copa do Nordeste Dia 23 de março Depois o Fortaleza não perdeu mais Sem contar o jogo contra o Corinthians no meio de semana Sim, sim, sim Olha só, o Lédio que gosta de rádio Como eu, o Ramon também Vamos agora para as águas da galera Gosta dessa? Gosta dessa Vamos para o entorno do Castelão Sentir o clima da galera do Fortaleza Chegando Alô, Davi César Dandã, estou aqui de um lado De um sócio torcedor Há muitos anos Há pelo menos 10 anos Do Fortaleza Desde a fase em que o time Ainda não estava tão bem assim Estava na pior Né, Caio? Mas em relação ao jogo de hoje Tem algum jogador Que te deixa assim Um pouquinho mais animado Com expectativa de vitória? O Elgato Lucero, né? Elgato! A expectativa de gol Do nosso artilheiro Para ele cravar dois gols hoje Pois é Ele continua em terceiro lugar Na artilharia do Campeonato Brasileiro Marcou oito gols Mas faz um tempinho que não marca O que você acha que pode dar Um ânimo a mais Para o Elgato marcar? É a torcida, né? A torcida apoiar o nosso artilheiro Que ele vai conseguir cravar dois hoje Sonha aí um gol para mim Se o Lucero pudesse marcar qualquer gol Que tipo de gol você queria Que ele marcasse lá na arena? Gol feio não importa O que importa é bola na rede, né? É isso aí o placar de hoje, hein? 2x0 para nós Dois gols do gato Pois é Torcedor tricolor cearense Está animado, Dandã Volto contigo Valeu, meu amigo Daqui a pouco ele volta Nas águas da galera E ó E o Lucero está jogando muito, né? É um dos principais artilheiros Do futebol brasileiro hoje Talvez ele, Verrete Mas... A galera está fazendo... O que houve, Lédio? Não marca cinco jogos Mas aí é falta de abastecimento Então segura aí, ó Segura aí Segura aí Porque a gente vai falar do El Gato Roda a vinheta Agora sim, Ramon e Lédio El Gato matador Que vocês vão criticar? Sério? Não vão, não Não, não vou criticar Já tem 23 gols no ano Está muito bem Está muito próximo de bater A melhor marca dele numa temporada Que são 24 gols Já conseguiu duas vezes Uma vez no Fortaleza Outra vez no Colo-Colo Mas são cinco jogos sem marcar Acostumado a fazer gol Praticamente todos os jogos O Lucero Ele deve estar incomodado Com essa Com essa pequena fila, né, Ramon? É, com certeza Mas como eu falei também, né, Lédio? Tem essa coisa, claro De ele estar cinco jogos sem marcar Mas o meio de campo Do Fortaleza ao mesmo tempo Também deu uma caída Deu uma queda, assim Tirando o jogo do Corinthians Que ele teve uma chance Logo no início, né? Que ele finalizou o zagueiro Não sei se foi o Cacau Félix Torres A bola bate no zagueiro E vai para esse canteio O Lucero não teve uma chance Clara, assim, de jogo Pararam de chegar as bolas, né? As oportunidades Pararam de chegar Aquele fornecimento Que tinha Que oferecia O meio de campo do Fortaleza Vamos ver se hoje Ele consegue voltar ao normal Com o time totalmente desconfigurado Vamos ver se ele crava hoje Como diz a galera do Fortaleza E o Costa Filho Está me chamando Com informações do Bahia Hashtag BBMP Vamos lá, vamos lá Costa Filho Dandando No último dia 9 de setembro O técnico Rogério Senna Completou um ano A frente do Bahia O Tricolor divulgou Nas redes sociais Um vídeo do Rogério Falando sobre esse primeiro ano De trabalho dele E ele falava isso Às vésperas do jogo Diante do Flamengo Na Copa do Brasil O Rogério disse Que está em dívida Com a torcida do Bahia O Bahia foi vice-campeão Baiano Diante do maior rival O Vitória Caiu na semifinal Da Copa do Nordeste Para o CRB Em casa Nos pênaltis E não conseguiu Se classificar Para a tão sonhada Semifinal da Copa do Brasil Que o Tricolor Baiano Nunca conseguiu chegar Com isso A possibilidade de título Do Campeonato Brasileiro Também distante A classificação Na Libertadores Seria um alento Para o torcedor do Bahia O Bahia não disputa A competição continental Há 35 anos Desde quando Foi campeão brasileiro Em 1988 E o Rogério Senna Fala sobre isso Falou sobre isso Também no pós-jogo Que o Bahia divulgou Nas redes sociais Depois da partida Contra o Atlético Mineiro E também nós questionamos O Rogério Senna Sobre a importância Do jogo de hoje Três pontos Diante de um adversário direto Esse clássico Nundestino Para que o Bahia Volte a disputar A Libertadores Em 2025 É importante ver Dois fulgues nundestinos Ocupando as posições Que Fortaleza e Bahia Ocupam Mas para a gente É um jogo importantíssimo Porque nós temos ali São Paulo Cruzeiro Vasco Atlético Mineiro Com jogos a menos Enfim Vários times subindo Na tabela de classificação E hoje Fora de casa Levar esses três pontos Seria essencial É um jogo difícil É um jogo bem complicado Esse é o nosso objetivo Vamos ver se a gente Atinge no final do jogo Ele Olha, sem dúvida O objetivo do Bahia É o G4 Se classificar De forma direta Para a Libertadores 2025 E passa muito Por esse moço aí Lédio Carmona Everton Ribeiro Foi uma contratação Sensacional do Bahia E que já dá para dizer Deu certo O Everton Ribeiro Deu certo Com a camisa do Bahia Deu certo A gente estava até Conversando com o Ramon Ele jogou todos os jogos Do brasileiro Ele jogou todas Todas as partidas E ele entrega Bem, não foi tão bem Nas quartas de final Quanto o Flamengo Mas ele normalmente É um jogador que entrega muito Participa muito do jogo Não se esconde É um protagonista no Bahia Um jogador que tem Um bom número de gols Assistência na temporada A questão do meio campo Do Bahia Para mim Quem está destoando É o Cauli O Everton Ribeiro Está fazendo o papel dele Muito bem O Cauli Nos últimos 16 jogos Fez um gol E deu uma assistência Muito longe do que foi Ano passado Muito longe do que foi Ano passado O último gol dele Foi contra o Botafogo No jogo de ida Da Copa do Brasil A assistência Ele até deu No último jogo Contra o Galo Ele deu uma assistência Foi a única Nesse período Nesse recorte De 16 jogos Então é um jogador Que o torcedor cobra muito E ainda reclama Que o Cauli Ele não só não está Resolvendo os jogos Como está aparecendo Pouco nos jogos De estoa E acaba atrapalhando Um pouco o desempenho Do Carlos Alexandre Que está bem Do Jean Lucas Que está bem E do Everton Ribeiro Que está muito bem Agora tem um nome Que você não falou aí Que eu gosto muito E ele está sempre Nos gols do Fantástico Está se amando Está sempre balançando a rede Acho que é um jogador Importante demais também Do Rogério Eu acho que Taticamente Um dos mais importantes Principalmente pela volta Pela recomposição defensiva Que ele tem Fazendo pelo lado esquerdo Ele é um jogador Que ele consegue te ajudar Na passagem do lateral Ou fechando por dentro Para poder pegar Um meio de campo Na recomposição defensiva E pisa muito na área É um jogador Que tem essa leitura De entrar na área De atacar a bola No espaço certo É o Rogério Como ele fala Ele encontrou uma maneira De encaixar esses jogadores Que ele potencializa A maneira de jogar De cada um Bom, a galera já fez O aquecimento Vai todo mundo Botar a farda Como dizia o velho Apolo Apolinho Vai botar a farda Todo mundo ficar prontinho Para o jogo E a gente vai lá para fora Para o entorno Do Castelão Nas águas da galera Com o Davi César Alô Davi Olha, Dandã Aqui a galera já começou Animada A Thaís está aqui do meu lado Já estava bastante na torcida Bora, Bahia A viagem foi cansativa Ou foi tranquila? Foi tranquilo E aí já veio Arrumada no look Para curtir o jogo Para ficar legal Prontíssimo A pena que eu esqueci Minha camisa Eu não botei na mala E tirei Meu maior arrependimento É, veio de branco Mas está dentro das cores Vermelho, azul, branco Está aí, né? Estou representando O Bahia vai ganhar hoje Eu vou ser pé quente Meu amigo, como é teu nome? Diógenes Deixa eu te fazer uma pergunta Everton Ribeiro Para você, qual a diferença Que ele faz no time de hoje? É um cracaço Hoje ele vai arrebentar de novo E 2x0 o Bahia E aquele golão Contra o Galo, hein? Ah, pô Estão de brincadeira Nosso craque Vai arrebentar hoje de novo Será que ele repete Esse feito hoje aqui Contra o Fortaleza? Com certeza Opa, como é que é? Hat-trick Caio Alexandre hoje Pode anotar, viu? Pode botar na pula Olha que você falou Um nome polêmico Porque hoje parece que tem até Protesto aí da torcida do Fortaleza Contra o Galo Alexandre E vai comemorar Como se nunca tivesse jogado No Fortaleza Vai ter a lei do ex, hein? Vai ter a lei do ex? Vai ter a lei do ex Vai ter a lei do ex Para Bahia! Galera tá animada, viu, Dandã? Galera está como Daquele jeito Povo animado, hein? Gostei dessa galera Intervalo E vai ter a lei do ex E vai ter a lei do ex